A gente tem que chamar muito tempo de vergonha dele. De vergonha dele. Não corre! Gira! Bora, rapaz! Bora, rapaz! É isso! É isso! Bora! Bora, rapaz! Tira e entra, bora! Tira e entra! Não sai! Não sai! Vinicius, não sai, Gira! Vai lá, Vinicius! É isso! É isso! Gira! Oxi! Tira! Olha pra cima! Gizame guiaco, Vinicius! Gizame guiaco! Não sai, não sai, não sai! Não entra! Vai pra cima! Vai pra cima, Gizame guiaco! Não chuta! Gizame guiaco! Bora! Bora! Vai pra cima! Borda pra cima! Aê! Borda pra cima! Vinicius! Vinicius! Quieto! Não! De pé! Foi isso! Pra frente! Aqui! Aqui! Oxi! Por quê? Senão eles não vão marcar ponto! Ah, tá! Não! Foi ponto! Tem que ficar aqui! Ainda bem que tá tudo filmado aqui! Gostinho! Dicô! Oxi! Juiz filmado! Juiz filmado, é! Fala, Vinicius! Tchau! Que que é isso? Ah! Que que é isso? Impõe, impõe na cabeça! É problemática! Chibarói, rapaz! Vai pra cima! Vai pra cima! Cadê a fita? Para com isso! Só vai dar chuva, só vai até na ônibus pra aqui, né? Pinta de perna! Porra! Só tem na ônibus aqui! Tia, tá gravado o ipom bonito dele! Aqui deu ponto! Ele deu ponto aqui, deu ipom! Deu ipom bonito, Vinicius aí não marcou, tá gravado! Aqui o árbitro marcou ipom! Só porque o moleque caiu!